e aí galera beleza pedidos aqui dos meus coleguinha do canal a gente vai para vídeos lembrando que é o a30 muita gente quer comprar o a30 quer saber se joga dá para jogar free fire com sombra fps tal eu sempre falo galera ó ele me dá as opções sim certo tudo no máximo posso colocar tudo no máximo do máximo ok tudo no máximo ele vai rodar só que a sua bateria vai embora mais rápido certo esse é o problema de usar tudo no máximo o normal você que gosta de jogar deveria ser assim eu voltar e voltar beleza você deveria jogar no ultra certo e o fps só isso mas se você quer estourar sua bateria colocar para bateria embora rapidão ativa tudo deixa tudo no máximo do máximo do máximo configuração de tela ligado tudo a sensibilidade que tal e tal e tal e coisa e tal certo beleza ó se roda tudo roda demais ó muito sutil mano os detalhes ó muito realista o jogo show de bola o modo squad modo squad boa lembrando lembrando rodando aqui com tudo no máximo certo o fps sombra modo squad tudo no máximo do máximo certo é o samsung a 30 certo a 30 tá com a capinha mas é o a 30 beleza aqui ó 64 giga 4 giga de o fps sombra que a sombra que a sombra que a sombra que a sombra Vamos nós Vou descer aqui no meio de um aberto Aqui sozinho Se eu for o líder eu vou arrastar a galera Se eu não for Eu vou apenas descer aqui Pra mostrar as sombras pra vocês Como eu fazia nos vídeos anterior Eu não descia pra Tretar Vou parar de seguir aqui Vai ficar pra ali no voo Vou pra cá Você vê que já vai ficando Escuro né É a sombra da casa das árvores A sombra na parede aqui Se você observar Certo O raio de sol aqui Tudo direitinho Beleza Tem cara caindo ali Se você ver aqui Tem bastante sombra Daquela árvore ali Bastante sombra aqui na casa Certo Deixa eu ver se dá pra me chegar aqui na antena Pra vocês darem uma olhadinha Certo Só pra mostrar Que em todo local que você chegar Você vai encontrar bastante detalhes Certo Detalhe de árvore Detalhe de árvores Antena Casa Tudo Certo Ele não roda liso Liso não Ele vai Ó Certo Sombra da antena Você vai sentir que ele vai ficar um pouco pesado Certo As configurações estão no máximo Pois que eu indico Apenas você usar No ultra No ultra e Apenas o FPS Certo Ó Sombra da antena Aqui Ó Certo A sombra da Dessa varanda Ó Certo Não vai ficar muito liso Porque tem muita coisa No máximo Certo Mas Quem suporta Dá pra rodar Dá Mas o indicado O indicado É você não usar tudo no máximo Pra Que sua bateria dure Mais Certo Mais Dá pra jogar Dá pra jogar Certo Você vai sentir um pouco pesado Ó A sombra do personagem A sombra das caixas Certo A documentação É bem Realista Bater Com algum squad Aqui Pra mostrar Na hora da trocação Não aparece Ninguém Mas o jogo Fica muito detalhado Muito detalhado Só morrer Aqui Eu vou Mais O arma Ó O cara Tá bugado Ó As ideias O cara Tá bugado Ó Que louco Que louco Ficar aqui Mais Ero Pra gente Morrer O pudante Mato PIC PIC Pardon Mato 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 Mas é bem real no quesito sombras. É, já cansei. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar aqui. Rodei, rodei, não encontrei ninguém, fica nessa. Vou mostrar agora as configurações para vocês como fica 100% para jogar. Vocês retiram tudo isso, desligam tudo, está no ultra, beleza. Vocês colocam só o FPS no alto e pronto. O brilho mais alto, sombra ligado, vai descarregar muito mais rápido a sua bateria. Só o FPS você já vai ter uma sensação bem legal do movimento do personagem, certo? Sem sombra, mas ele vai ficar bem real. Dá para jogar de boa. Eu nem uso o FPS para economizar bateria. Eu prefiro ter mais bateria para jogar mais tempo do que os gráficos no máximo. Eu acho que as configurações assim no ultra já é o suficiente, do suficiente, certo? E é isso aí. Se vocês quiserem, deixa eu tirar aqui, quiser dar uma olhadinha, comprar, certo? Eu super indico. Aparelho bom de bateria, as câmeras são boas, tela muito boa para jogar, desempenho bom, certo? É um aparelho que hoje em dia está em torno de R$1.200 e vale muito a pena você comprar, certo? Lembrando que é 64GB, 4GB de RAM e tal, é um ótimo aparelho, certo? Melhor que ele, você pega o M30, certo? Na mesma faixa de preço, o M30, só que o M30 você ganha uma terceira câmera, certo? Que o M30 lá é 3 câmeras e 5.000 de bateria, enquanto aqui é 2 câmeras e 4.000 de bateria, beleza? O resto é igual. Se te ajudou aí, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, compartilha muito aí, manda a galera se inscrever rapidão para a gente fazer esse sorteio, beleza? O Matheus50K tem o primeiro sorteio do Gift Card de R$50,00. Tamo junto e até o próximo vídeo, vá! Leu!